Caralho, ele me deu um banho de guaravita aqui, cara. Que isso, meu? Essa menina é uma vez, já faz. Você cuspiu. Olha, ele tá chorando agora. Caraca, ele me molhou todo, meu. Isso aqui é pra você tomar banho, porque você só toma banho e se sujar. Ah, tá, tomando mesmo. Você não se sujar. Não tem necessidade de tomar banho. Então tem que sujar ele pra ter banho. Eu tomo 3, 4 banhos por dia, né? Se sujar 3, 4 vezes por dia, toma. Mas tipo, acordou de manhã. Toma o banho. Não foi na rua, não fez nada. Chega a noite. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não sou assim, não. Só se tiver muito frio, passar o dia todo no ar-condicionado. Aí não tem necessidade. Ai, aquela água gelada, que dói os ossos. Me sinto uma velha de 100 anos quando eu tomo banho frio no fim. Que barulho foi esse? Que tal um arraso? Sou eu. Tinha que ter filmado, né? Filmei. Ela. Ela fazia o sorriso. Todo mundo sabe que é aquela criança no fundo. Tá, mas ela vai fazer uma ceninha bonitinha. É. Vai ficar famosa, minha filha. Eu quero brigadeiro. Brigadeiro. Olha. Brigadeiro. Dá o brigadeiro pra ela, tá? Vai lá. Tá quente. Tá quente, minha filha. Calma aí, Alice. Alice, olha só. Vai jogar esse papelão lá fora. Vai. Porque o seu pai fica falando na minha cabeça. Porque o seu pai fica falando na minha cabeça. Vai. Vai. Obrigado.